Oi gente, tudo bom? O Edson tá aqui por livre e espontânea vontade, né amor? É, aham Você vai assaltar? No último vídeo que a gente gravou juntos, ele fez um penteado, gente, ele estragou o meu cabelo E aí, gostaram? Pra mim, esse é o pior penteado de todos, com certeza Cara, eu não sei nem se isso vai sair da real Eu fiquei dois dias pra tirar tanto loqueio que ele passou no meu cabelo Aí eu obriguei agora, você vai vir aqui E ou você grava o vídeo ou raspa a sua cabeça Não adianta puxar meus sacos, você não tá conseguindo Bonitinho Vou deixar só teu pé amarrado, pra você não fugir Oi gente, tudo bom então? Bah, sobrou pra mim, né? Como sempre, garanto que vocês devem estar me olhando Pensando que esse tardado tá fazendo aí, né? Muita gente me pergunta, né? Como ele é parecido com o Fábio Porchat? E, respondendo a pergunta de muitos, eu não sou parente do Fábio Porchat? Não, nada Na verdade, eu não me acho parecido com ele, né? Hoje em dia, eu acho até uma coisa diferenciada, assim, eu acho bacana ser parecido com o Fábio Porchat Falstinho Falstinho foi um dos meus últimos apelidos, antes que eu realmente achava eu parecido com o Faustão Junto com o Faustinho, eu tinha outro apelido Que era Pig, o Porco, exatamente Todo mundo me chamava de Pig Por que Pig? Olha a cor da minha bochecha, gente, o rosinho Era parecido com o Porco, realmente Na época não tinha bullying, né? Então eu era que eu fui liberado, eu não tenho trauma nenhum Hoje em dia eu falo tranquilamente Não que eu não seja gordo, ainda me considero gordo Gordo de espírito, vamos dizer assim, né? Engraçado é assim, perguntar pra mãe, né? Perguntei, ô mãe, pega umas fotos minhas de quando eu era gordinho E manda pra mim no WhatsApp urgente que eu tô fazendo um vídeo aqui pra Amanda A mãe mandou uma foto pra mim e me falou assim Meu filho, mas você não era gordo Bota a foto de novo aí Eu não era gordo Cara, ela vai falando também que eu não era orelhudo A mãe sempre tá com uma autoestima boa, né? Sempre o filho é maravilhoso, né? Ela acha que o filho é o Brad Pitt, né? Continuando a linha de apelidos que eu tinha Eu tinha apelido de Bolinha Bolinha, muita gente me chamava de Bolinha Nessa época dessa foto aqui Muita gente me chamava de Bola 7 Chupeta de baleia Chupeta de baleia Cara, eles tinham uma música pra mim Amanda nunca fez uma música pra mim Mas eles tinham, era aquela música Gordo, baleia, saco de areia, areia molhada, saco de porcada Eu não sei porque, mesmo sabendo que eu era gordo Eu não gostava de ser chamado de gordo no começo, sabe? Depois eu me acostumei Eu tenho uma foto que vocês vão amar Essa foto acho que a minha mãe não viu Um misto quente e um chocolate na mão Nem larguei um misto quente e um chocolate Vou tirar foto Além de gordinho Eu era uma criança, como os pais dizem Muito levada Diabos é a palavra levada Na minha opinião, a palavra levada Com uma maneira carinhosa de dizer Essa criança é do diabo Eu era a criança do diabo E eu honrava essa minha característica Meu, eu lembro que eu ia pra escola Meus coleguinhas, a gente sempre brigava Não sei porquê, até hoje Era bacana que eu estudava em colégio de feira E tinha sempre uma disciplina Sabe aqueles colégios que tinham que cantar o hino de manhã? Eu lembro de certos fatos Uma vez que eu fiz confusão na escola A minha mãe foi lá Eu fui convidado a me retirar Ainda bem que a minha mãe não aceitou o convite E aí eu consultei na escola Na verdade é que tipo Tinha uma tia que trabalhava na escola E essa tia era Era meu porto seguro Toda vez que ia acontecer alguma coisa Que eu era pra ser mandado embora Eu ia virar um antinho Um pseudo-antinho E ficava E daí na escolinha Cara, quando eu ia pra escolinha Eu tava sempre preparado A mãe mandava a minha mochila com lanchinho Aquele sanduichinho delicioso Eu nunca gostei de mortadela Mas a minha mãe sempre botava o pãozinho, o queijinho e a mortadela E quando eu tirava meu sanduíche Tirava a mortadelinha fora Tava sempre o gostinho da mortadela Não tem como tirar o gosto da mortadela Mas enfim, além da minha lancheira com o meu pãozinho de mortadela Tinha também uma caixa de remédio Porque a minha mãe mandava Mandava bandai de metiolate Que na época ardia muito Remédio pra gripe, remédio pra tosse Remédio pra isso Nebulizador Tinha gesso, ala Linha cirúrgica Era uma caixa enorme Quando eu era pequeno Tinha um xarope pra tosse, pra gripe Sei lá, cara Aquilo era muito bom Aquilo era docinho Aquele xarope eu amava Meu, ele tinha um gosto de morango, farboesa, sei lá E dentro dessa caixa Minha mãe mandou esse xarope Professora querida Tava distraída Eu fui lá Peguei a caixa Tomei Todo o xarope E aí, tipo Deu um time, assim O professor não viu Daqui a pouco ela viu Aquele xarope na mão E eu com uma cara meio que Gostaria pra caramba, né E que tava muito mal Ela ligou pra minha mamãe Chegou bem mansinha no colégio Tava mais vermelho do que eu tô agora Cara Mais uma vez eu fui convidada a me retirar E a minha mãe ligou o convite Mas nisso também Ela me levou no hospital Tive que fazer uma lavagem estomacal Cara, foi um negócio muito tenso Assim, um cano que eles colocam lá Pra tirar todo o xarope E várias vezes, né Então eu brigava muito Com meus coleguinhas, né Porque na verdade não era Que eu brigava Eles me chamavam de gordo E eu tinha que me defender Eu não sei Eu queria, tipo Não, eu não sou gordo Daí eu queria brigar, sabe Uma vez a minha tia Dava carona com meus coleguinhas E a gente brigou Tanto, tanto Dentro do carro Ela teve que separar Eu dos meus coleguinhas Ela tinha, tipo Uma palha weekend Sabe Aqueles carros grandes Na verdade Ela botou meus coleguinhas No porta-malas E eu virei o bicho Que eu queria ir no porta-malas E esse fato é verdade Então eu era, tipo Um monstrinho Assim, realmente De vez em quando Eu tinha que me amarrar Tipo o Amanda fez No começo desse vídeo Isso é um desabafo pra mim Eu até tô me sentindo mais leve Até acho que eu não sou mais gordo E mais, gente Amava jogar futebol Você tá pensando Um gordo Jogar futebol Aí que tá Meus coleguinhas não gostavam Eu era péssimo O jogador era muito ruim Eu era, tipo Horrível E aí se eu bravo o que Meus coleguinhas Ô goleirão 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 Por quê? Porque eu era horrível E ninguém nunca queria ganhar Todo mundo sabe Você é gordinho Tá assistindo esse vídeo E você sabe Você sempre é o goleiro E minha mãe Eu lembro que eu ia ser goleiro Uma vez Ela comprou um equipamento Tipo de futebol americano Ficava igual o boneco Da Michelin assim Pra jogar futebol Isso Eu só conseguia jogar futebol Ou porque eu era o goleiro Ou eu era o dono da bola Quando eu era o dono da bola Eles iam obrigar Deixar eu jogar Não, não, não Senão não joga A bola é minha Teve uma vez Que eu fui jogar futebol Na linha Na praia Todo mundo muito brabo Cara Que eu era muito ruim No meio do jogo Eu fui chutar a bola Como era O futebol ele abri Eu tava descalço Chutei um banco Uma pedra Um negócio de areia Eu quebrei dois dedos Dois dedos no pé A maior reação Foi da galera do time O time todo ficou Pô, mas eu tô com o dedo quebrado Não, cara Mas tranquilo Não pode ir pra casa Tá tranquilo Não precisa jogar mais E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Na verdade Eu tô com um frio Na barrigão A vontade de vomitar Porque é tenso Quando eu gravo com a Amanda Eu só fico, tipo Falando bobagem Mas quando a gente tá aqui sozinho Com a câmera filmando Não é fácil E que vocês Cliquem muito em gostei Pra até Se quiser Outros vídeos Dêem ideias Se inscreva no canal da Amanda Clique muito em gostei Participem do sorteio É assim que eu tenho que falar Participem do sorteio Vai ser muito legal Ganhar o seu iPhone 7 O quê? Tô falando errado? Não, você tá achando engraçado Ela tá assistindo meus vídeos Um beijo Tchau Eu só gravei esse vídeo Porque eu não ia fazer Num cenário rosa Aí eu tinha que fazer Meu próprio cenário Ficou bonitinho, né? Próximo vídeo Eu vou falar sobre desenho Só se elas clicarem Muito em gostei Me ajudem, por favor Seu irmão do Fábio Porchat Tipo, Fábio Mano, me ajuda Gente, mandem pro Fábio Porchat Vai que Vai que ele me adota Eu como padrinho Sei lá Puto